É, de noite estamos no ar já, hein? Treta de fãs, treta feia. Tá rolando uma treta entre as fãs da Taylor Swift e os cambistas. Teve até ameaça de morte, olha aí. Taylor Swift, fãs enfrentam cambistas e relatam até ameaça de morte pra comprar ingresso em São Paulo. Eu ia fazer piada, mas esses fãs da Taylor Swift são perigosos. Eu tô com medo. Tinha gente acampando na porta do estádio, um monte de barraca, mas barraca chique, sabe? Não é essas barracas de craqueiro que a gente vê, não. É como se a Cracolândia fosse em Alfaville, aquelas barracas que estão lá. Quando eu vi o preço do ingresso, eu suspentei, falei, caralho, essas barracas aí é das crianças que fez a mãe vender a casa pra comprar o ingresso. Agora estão morando na barraca. É uma turma que acampa pra comprar ingresso, né? Mas atrasa pro Enem. Tem prioridades. Pra impedir os cambistas de comprar os ingressos, o pessoal da produção tá aplicando um teste pra saber se a pessoa é fã mesmo. Você tem que provar que é fã pra comprar ingresso. Eu gostei da ideia. Por exemplo, pra ir num show do Diguinho, tem que mostrar se já tem passagem pela polícia. Show do Roberto Carlos. Se não tiver junto com a avó, não vai poder comprar. Tem que ser assim. Agora, pra fazer parte da nossa plateia, a gente pede o psicotécnico. Se passar, não entra aqui. Mas eu queria deixar claro que eu sou contra essa máfia dos cambistas, tá? Não mete essa não, maluco. Eu sei que você tá envolvido nessa, viu? Não tô. E tem um vídeo do Celso Russomano pra comprovar. O que? Vou colocar. Ações como essa que são importantes pra que a gente evite, né? Que os cambistas continuem dominando aí a venda de ingressos. Olha só a quantidade de documentos recolhidos. Tudo nome de terceiro, os outros não sabem quem é, não sabem de onde que apareceu. Ninguém sabe quem são os donos dos cartões. Não, não sabe. E o pior é o seguinte, ó. Os nomes. Senhor Palmito. É bem malandro, né? Bandido! Sai alguém se passando por mim. Eu vou mandar meus processos pra esse cambista pagar. Vamos ver se ele paga. Vamos ver se ele paga. Vamos ver se ele paga. Tchau, tchau.